Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim testar com vocês o novo iluminador em bastão da linha Magix da Avon. Eu ainda não usei esse produto, então vou testar agora junto com vocês. Será que é bom? Será que presta? Vamos ver. Bom gente, esse é o Magix bastão de acabamento iluminador. Ele foi lançado em duas cores. Esse aqui que eu comprei é o dourado glow e também foi lançado num tom que se chama prata glam. O prata aqui na revista parece ter um tom mais frio, né, mais azulado, então eu acabei escolhendo o de tom mais dourado. A embalagem do produto é assim, pretinha, né, você abre essa tampa e ele tem esse negocinho aqui embaixo de girar e aí o produto sobe. Ele vem com 8 gramas de produto e eu vou levantar aqui pra vocês verem o quanto é essas 8 gramas aqui no tamanho, ó. É bastante coisa, eu acho, mas aí a gente tem que ver se ele rende ou se ele é aquele produto que desgasta com facilidade. Vou passar aqui na mão pra ver o tom certinho que ele fica. É bem discreto, né, ficou aqui um douradinho, ó, acho que agora dá pra vocês verem. O que eu gosto, a princípio, eu não sou da turma do iluminador, pá, sabe, assim, eu sou mais discreta, então por enquanto eu gostei. Agora uma coisa que eu não gostei é que todas as informações estão aqui, ó, nesse papelzinho que a gente tira e imediatamente joga fora. Só que quando eu vi, eu guardei pra dizer pra vocês o que é que tem escrito aqui nesse papelzinho. Aqui tá o nome do produto e aqui tem a validade, que não tá aqui embaixo, então ele vale até junho de 2021. E aqui em letras bem pequenininhas tá escrito. Deslize em qualquer lugar do seu rosto para um acabamento iluminado. O bastão multiuso pode ser usado sobre os lábios, no canto interno dos olhos, embaixo das sobrancelhas e na lateral das bochechas. A descrição do produto e tudo assim, ok, porque é uma coisa meio que intuitivo, né, quando você pega um bastão iluminador. Mas a validade, eu acho que tem que estar aqui. Mas então vamos lá, aplicação do produto pra gente ver como é que esse iluminador vai funcionar na pele. O principal lugar que a gente usa iluminador é aqui no alto da maçã, não é? E assim, vou passar aqui direto e ver o que é que acontece. Apliquei aqui, vou dar uma espalhadinha assim com o dedo, para não ficar essa marca. E eu achei bem discreto. Até pra mim que não gosto de tanto glow. Eu achei bem discretinho. Mas brilha, ok. Fácil de espalhar. Eu não tô com pó, eu passei só base na pele. Tô com blush e contorno, que é em pó. Mas aí, aqui nessa parte eu não tô. Passar produto em bastão, assim, cremoso em cima de pó é complicado. Pode ser que dê ruim. Então, é melhor usar uma base mais sequinha e passar ele por cima da base, né? Até porque embaixo da base eu acho que não vai aparecer muita coisa, não. E se você gostar de um glow mais pá, dá pra usar ele como base pro seu iluminador. Como ele é cremoso, ele vai dar uma ajudada na fixação do seu iluminador em pó. Se você gosta de iluminador mais chamativo, certamente esse aqui você não vai curtir muito. Aí, eles também indicam usar aqui, no arco do cupido, pra dar um destaque. E como iluminador no alto das sobrancelhas e no cantinho interno dos olhos. E funciona. Mas, é muito discreto, né? Bem discretinho. Pra você que não tá acostumado a usar iluminador, que gosta de uma coisa mais discreta, certamente você vai gostar desse. Se você espera uma coisa mais glamurosa, que brilhe mais, esse aqui eu acho que não é pra você. Vou colocar até no nariz, que eu não uso. Não passo iluminador no nariz, porque eu não gosto, não acho bonito. Mas, eu quero que ele apareça aqui pra vocês verem. Mas, ele é tão, tão, tão discreto que só deu uma leve iluminada, né? Bom, gente, esse bastão custa R$39,99. R$40,00. Mas, ele tava em promoção de lançamento por R$30,99. Agora, eu não sei quanto que ele tá custando na revista. Mas, eu acho que vale mais a pena você esperar uma promoção aí, pra poder pedir esse iluminador, porque ele é legal. Mas, ele não é aquela coisa, assim, que eu, nossa, me apaixonei. Eu gostei, tá? Não é um produto reprovado. Eu gostei, porque eu gosto de coisa mais discreta. Essa embalagem é bem prática. É fácil de você levar na bolsa, fácil de aplicar. Então, nessa parte de embalagem, eu achei que tá super aprovado. A quantidade que vem é uma quantidade boa. E eu achei que rende bem, viu? Não gasta, assim, muito produto, não. Bom, é a primeira vez que eu tô usando. E não sei quanto a duração do produto. Mas, a gente vai testar isso. Tanto vou deixar aqui na pele, quanto vou passar aqui também na minha mão, aqui no meio das sombras, que eu tô testando também. E vou... Não vou nem espalhar muito, vou deixar ele assim. Tipo, como a gente faz na pele mesmo. E vou ver aqui o quanto que ele vai durar. O iluminador que eu passei aqui na mão, já não tem mais nada. Tá um leve brilhinho, muito de leve. Ó. E aqui no rosto, ele ainda tá. Não no nariz. O que eu passei no nariz saiu inteiro, porque saiu também a base que tava aqui. Mas aqui ainda tá, bem levinho. Ainda tem. Aqui já saiu tudo, que a gente acaba passando a mão. Aqui ainda tem também. Então, a duração do iluminador é ok. Lembrando que aqui, em São Gonçalo do Amarante, é muito quente. Então, quente quanto o Natal, que é aqui do lado. E hoje tava um dia extremamente quente. Bom, gente, assim, minha opinião. É um produto legal. É um iluminador que tá super em alta aí agora, né? Todo mundo tá lançando iluminador. Mas não é um produto super pigmentado. É um produto pra quem gosta de um brilho mais discreto. E o preço tá ok. Poderia ser um pouquinho mais barato. Eu acho que uns 20, 25 reais. Eu acho que seria mais legal ainda. Mas tá ok. 30 reais a promoção. 40 reais eu já acho um pouquinho caro, sabe? Me digam aí se vocês já testaram. E o que é que vocês acharam desse iluminador aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.